Eu não sou engraçado, tá? Você que tá assistindo esse vídeo aí, você é engraçado. Você que tá assistindo esse vídeo, você é engraçado. Fala, galera! Ai, tá meu xixi. Fala aí, galera! Lucas Rodinari. Se você chegou no meu canal agora, já se inscreve aí. Não perde tempo, não. Já deixa o like também no vídeo aí, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai mandar mais conteúdo pra você. Bom, o tema do vídeo de hoje é mães solteiras. Esse vídeo é pra você que é mãe solteira, pra você que é mãe de mãe solteira, pra você que é filho de mãe solteira, pra você que é pai de mãe solteira ou pra você que deixou uma mãe solteira com o filho e abandonou ela. Então assiste aí, tá? Esse vídeo não tem intenção de ter muita gracinha, entendeu? Lembrando você que a minha agenda para stand-up mais pregação está aberta, tá bom? Então, se você quiser me levar lá pra tua igreja, entre em contato com o WhatsApp que tá aí na descrição. Se você nunca viu meu stand-up, nunca viu uma pregação minha, tem aí no canal. Vou deixar aí no cardzinho em cima a pregação e o stand-up pra você assistir. É porque tem gente que fala assim, ah, não sei se eu vou levar ele pra minha igreja, se ele é bom. Eu não sou bom mesmo, Deus é bom. Tô demorando pra começar esse vídeo, né não? Mas eu tenho que anunciar, eu tenho que mostrar isso aqui que eu ganhei, ó. O devocional pop. Devocional pop do pastor Eduardo Medeiros. Isso aqui eu ganhei, tá gente? Isso aqui, ó, tá aqui até a dedicatória. Ele é um devocional onde ele usa da cultura pop pra trazer as mensagens cristãs, pra fazer analogias. Então eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho, quer ver, ó. Usar a história do Goku pra trazer, pra fazer uma analogia, pra trazer uma palavra. Breaking Bad, Pica-Pau, várias séries. Meu, muito, ó, menino maluquinho, Kung Fu Panda. Compra lá, vou deixar o link pra você comprar. É uma bênção esse devocional, super evangelístico. Então vamos começar o vídeo, vamos falar do assunto logo. O que que aconteceu? Esses dias uma mãe solteira pegou e falou assim pra mim. Ah, eu não gosto de ser mãe solteira. Em primeiro lugar, você é mãe, tá? Ok? Segundo, solteira é só uma fase. Você está passando por uma fase onde você está solteira. Você, acima de tudo, é mãe. Entenda isso. Ah, eu não gosto de ser mãe solteira. Então vamos mais além. Quem gosta de ter alguma coisa faltando? Ah, você não gosta de ser mãe solteira porque tá faltando um homem na tua vida. Pô, eu não gosto também quando me falta dinheiro pra pagar as contas. Eu não gosto também quando as pessoas faltam com respeito. Eu não gosto também quando de repente as minhas orações demoram pra ser respondidas por Deus, por causa que ele tem o tempo dele. Eu não gosto quando de repente eu vou chegar em casa e a minha esposa faz uma comida que eu não gosto. Na verdade eu gosto de todas as comidas, tá meu amor? Eu não gosto de atrasar minhas contas, eu não gosto de passar o aniversário sem ganhar presente. Eu não gosto de um monte de coisas. Só que muitas mães solteiras acham que assim, ah, eu não gosto de ser mãe solteira porque me falta um homem e pronto, acabou minha vida. O que você tem do seu lado é uma bênção. Seu filho, sua filha, seus filhos são bênção. Entende de uma coisa? Os seus filhos são herança do Senhor. Eles são bênção pra você, eles são bênção na sua vida, não é um peso. Sabe, muitas mães solteiras veem os filhos como um peso, tipo, eu tenho que criar sozinha. Deus te criou com uma capacidade pra você cuidar de uma criança. A gente que é homem, a gente é meio lerdo. Os homens, quando é pai solteiro, é pior, viu? Porque o pai é meio, né? A gente é meio estranho. Mas você é mãe, você consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo. A gente tem que entender os propósitos de Deus. Entender se nós estamos ou não no centro da vontade de Deus. Quem sabe o homem com que você gerou essa criança não seja de Deus pra você. E por isso que você não continuou com ele. Não se lamente, tipo, ah, Deus tirou ele de mim. Ah, ele foi embora, me abandonou. Ah, ele trocou por uma mulher e ela é mais feia do que ele. Não pensa uma coisa dessa, porque vai que ele não é da vontade de Deus, mas ele pode não ser da vontade de Deus. Mas seu filho, sua filha é da vontade de Deus. Ninguém nasce por acaso. Todos nós fomos projetados por Deus. A Bíblia fala que nós somos feitura de Deus. Fomos criados para as boas obras. Então, o seu filho, a sua filha não foi um acidente. Por mais que você pense que foi um acidente. Aconteceu num museu preservativo. Não foi um acidente. Deus planejou isso. Deus projetou isso. Deus está dando graça a você pra criar essa criança. Não está dando? Tom, e aí? Vai reclamar de quê? Porque ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce por acaso. É plano de Deus. Eu queria te desafiar. Pode até pausar esse vídeo se você quiser. E fazer isso que eu estou te pedindo. Vai ter seu filho ou sua filha, se você é uma mãe solteira. Se alguma vez você os viu como um peso, eu quero que você profetize na vida do seu filho. Eu quero que você diga, você é uma bênção. Você é um plano de Deus. Você foi projetado por Deus. Diga isso a ele e se estiver dormindo, põe a mão na sua cabeça e profetize. Ele é uma bênção. Você sabe o quanto ele é especial pra você. Você sabe o quanto esse seu filho, a sua filha é um companheiro. Uma companheira sua, nessa jornada. É pra te moldar. Deus está usando essa criança pra te moldar, pra te preparar. E se não tivesse essa criança na sua vida? Será que você teria amadurecido tanto? E aproveite pra agradecer a Deus. Obrigado pelo Senhor ter me dado esse presente. Obrigado pelo Senhor ter me abençoado dessa forma. Me perdoa se uma vez eu quis desistir. Me perdoa se eu quis abortar. Me perdoa se eu quis... Peça perdão a Deus. Tem muita mãe solteira que ela vive preocupada por quê? O lance não é criar a criança. O lance é porque ela pensa assim... Ai, eu sou mãe solteira. Eu tenho um filho. Que homem que vai querer uma mãe com um filho? O filho é o peso para o homem. Será que ele vai querer assumir? Quem vai querer? Ó céus! Ó vida! É muita preocupação pro meu gosto, não é não? Você já começa a falar que teu filho é um peso? Para com isso. Para. Tem mulher que conhece um rapaz na igreja. Um homem de Deus já fala... Mas eu tenho um filho. É um peso. Mulher joga o peso e vai falar... Ó meu filho é um peso pra você e pronto. Você vai querer? Eu tenho um filho. Vou te falar uma coisa. Eu quero que você guarde essa frase pra sempre. O seu filho não é um peso. O seu filho não é uma bomba atômica. O seu filho é uma explosão de amor. Você pode ter certeza que o homem que Deus colocar na tua vida... Pra se casar com você... Vai amar você. Vai amar os seus filhos. Presta bem atenção com quem você tá se envolvendo. Se você tá se envolvendo com um cara que já rejeita... Rejeita, meu. Sai fora. Ora é o Senhor. Fala, Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? Não. Deus vai te dar um homem de verdade. E esse homem vai reconhecer em você a mulher que a Bíblia diz. Que fala mulher virtuosa. Quem é a Xará? E ele vai falar, eu achei uma mulher virtuosa. E esse homem vai ver em você uma mulher incrível. Mulher madura. Não vou falar mulher vivida. Porque às vezes você é nova, mas já tem filho. Mas você é madura. Você não é mais uma menininha. Você é uma mulher. Você deixou de ser uma menina faz tempo. Você é uma mulher. Mulher que tá assistindo esse vídeo, você é uma mulher virtuosa. E o que é uma virtude? O que a gente pode traduzir como virtude? É uma capacidade além do normal. E você não possui isso? Você não possui isso? Você não consegue discernir o soro dos seus filhos e já saber o que tá acontecendo com eles? Você não tem uma sensibilidade pra cuidar de uma pessoa assim, ó. Como ninguém cuida. Você é virtuosa. Não se desvalorize. E não tenha medo de ficar sozinha. Não se sinta inferior. Não se sinta diminuída. Olhando pras outras mulheres. Falando, nossa, ela é tão nova. Ela tem uma vida pela frente. Vai estudar. Vai fazer faculdade. Eu já tenho um filho. Eu não tenho marido. Eu não tô casada. Lembre-se dessa passagem aqui que eu vou ler pra você. Aqui, ó. Está em Jeremias 29, 11. Eu bem sei os planos que tenho projetado para vós. Diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus quer te dar esperança. Provérbios 3, 5 fala. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheçam em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor. Se você tem um filho, ele será teu protetor. Se você tiver uma filha, ela será tua parceira. Se você tiver um casal de filhos. Pode sorrir. Eu deixo. Então, pra gente finalizar esse vídeo, você tem sonho de casar, mesmo sendo uma mãe solteira? Lembre-se, você é mãe e solteira é apenas um estado passageiro. E lembre-se, o seu filho precisa de um pai e não de um parceiro para aventuras sexuais. Ai, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Você foi paciente, hein? Você ficou me ouvindo aqui. Agora eu posso voltar com as minhas bobeiras? Agora você deixa eu voltar com as minhas bobeiras? Se inscreve aí no canal se você gostou desse vídeo. Compartilha aí com mais mães solteiras para que elas possam ser edificadas. Se você gostou do tipo desse vídeo, mais edificante, menos é gracinha. Comenta aí, que eu quero trazer aquilo que você quiser assistir. Tá bom? Um beijo pra você, ó. Deus abençoe vocês, mães solteiras, mães corajosas. E mãe que não é solteira também, tá bom? Valeu. Fique com Deus e tchau!